Aê! 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 Como é que a Cicuênia fala? É o Vinícius Cavalcante Vida, não grita, tá? Aê! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais do que as mulheres querem é o Didi que é prostituta. Mais do que as mulheres querem é o Didi que é prostituta. Tchau, tchau. 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 Sarrari bem gostosa Sarra de mim gostosa Sarra de mim gostosa Falou que ia vlejar meu coração 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 Talvez fecha que eu tô de oito Talvez fecha Que eu tô de oito Vem de flecha Que eu tô de oito Vem de flecha Que eu tô de oito Falou que ia vlejar meu coração Freddy, Freddy, Freddy Fecha Que eu tô de oito Freddy Fecha Freddy Fecha Que eu tô de oito Freddy Fecha Que eu tô de oito Brandon Fecha Brandon Fecha Brandon Fecha Brandon Fecha PAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAP Sarrar, 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 ilumino e gostosa Sarrar, ilumino e gostosa Vinicius Cavalcão é o nome do homem A mulher terminou comigo Achou que eu ia me carrar em cada Eu já marquei com os amigos Opusão automático Porque lá o vale foca Ai Vinicius Cavalcante, a ex tá ligando aqui, cê acha que eu vou atender? Ai nem ligo, ai 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 nem ligo, a tua cima é ex eu tô no seu automotivo, a tua cima é ex eu vou pro seu automotivo, ai nem ligo, ai 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 nem ligo, a tua cima é ex eu tô no seu automotivo, a tua cima é ex eu tô no seu automotivo, a tua cima é ex eu tô no seu automotivo, ai nem ligo, ai ai nem ligo, a tua cima é ex eu tô no seu automotivo, ai nem ligo, ai nem ligo, a tua cima é ex eu tô no seu automotivo, ai nem ligo, 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 ai nem Automotivo Bem louco, aqui não são automotivo Vem cá, bem louco, aqui não são automotivo Ah, nem ligo Ai, 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 nem ligo Fantasímia, essa é a construção automotivo Fantasímia, essa é a construção automotivo A mulher terminou comigo Achou que eu ia me cair em cana Eu já marquei com os amigos no função automotivo Porque lá o vale foca Quem não quer saber de ex, levanta o dedo do meu aí, canta o peal Ai, nem ligo Ai, 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 nem ligo Fantasímia, essa é a construção automotivo Ai, nem ligo Fantasímia, essa é a construção automotivo 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 Não sou automotivo Fica bem louco Aqui não sou automotivo Ah, bem ligo Ai, 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 bem ligo Quando é sim, minha ex eu sou do som automotivo Quando é sim, minha ex eu sou do som automotivo Oi Vinicius Cavalcante A ex tá ligando aqui Cê acha que eu vou atender? Pararam pra reparar Estão ouvindo esse som Pulsando seco no ar Merece nossa atenção Reparem bem os sensores Para poder captar Salva Pikachu Parem os irmãos motores Para ouvir mãos bater Não grita, tá? Ela falou que não ia beber as amigas embrasando teu lado vontade Em menos de uma hora Ela já chutou o balde Mãe, como a Isabela tá no bar Mãe, como a Isabela tá no bar Não grita Pá, 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 pá Pá, 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 pá Vou ter pra pachorrana, vou ter pra putarinha Ai que saudade, respira e a doelinha Ai que saudade, respira, 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 respira Vou ter pra pachorrana, vou ter pra putarinha Ai que saudade, respira e a doelinha Salva Pikachu Não, não, não Movimenta, movimenta, movimenta Movimenta nessa bunda gostosa Não toque no grave do automotivo Eu fico louco e estingadão Doidão pra botar na louca Eu fico doido e estingadão Louco pra botar na dor Eu fico louco e estingadão Doidão pra botar na louca Só que ela é sem limite e me arrasta pro perigo Eu tô vivão, mais uma vez passei batido Eu tô vivão, mais uma vez passei batido Eu sobrevivi com o próximo automotivo Eu sobrevivi com o próximo automotivo Eu tô vivão, mais uma vez passei batido Eu sobrevivi com o próximo automotivo Eu sobrevivi com o próximo automotivo Eu sobrevivi com o próximo automotivo Movimenta, movimenta, movimenta Movimenta, movimenta Movimenta, movimenta, movimenta Movimentando essa bunda gostosa no toque do grave do automotivo Eu fico louco e estingadão Doido pra botar na louca Eu fico doido e estingadão Louco pra botar na dor Eu fico louco e estingadão Doido pra botar na louca Só que ela é sem limite e me arrasta pro perigo Eu tô vivão, mais uma vez passei batido Eu sobrevivi com o próximo automotivo Eu sobrevivi com o próximo automotivo Eu tô vivão, mais uma vez passei batido Eu sobrevivi, mais uma vez passei batido Eu sobrevivi com o próximo automotivo Eu sobrevivi com o próximo automotivo Eu sobrevivi com o próximo automotivo Olha as piranha caindo na isca Passamos fundo no cartão à vista Olha o time fazendo recolhe Nós tamo no corre, nós tamo na pista Olha a bandida me olhando de novo Olha o putilinho só periculoso Olha no México os moleque doido Senão não se explode que nem terrorista Salva, Pikachu Não quero arrumar emprego Vou viver igual vagabundo Vou fuder, 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 fuder Não quero arrumar emprego Vou viver igual vagabundo Vou fuder, 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 fuder Não quero arrumar emprego Vou viver igual vagabundo Vou fuder, 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 fuder Não grita, tá? Olha as piranha caindo na isca Passamos fundo no cartão à vista Olha o time fazendo recolhe Nós tamo no corre, nós tamo na pista Olha a bandida me olhando de novo Olha o putilinho só periculoso Olha o México os moleque doido Senão não se explode que nem terrorista Não quero arrumar emprego Não quero arrumar emprego Vou viver igual vagabundo Vou fuder, 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 fuder com todo mundo Não quero arrumar emprego Vou viver igual vagabundo Vou fuder, 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 fuder com todo mundo Não quero arrumar emprego Vou viver igual vagabundo Vou fuder, 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 fuder com todo mundo Olha as piranha caindo na isca Passamos fundo no cartão à vista Olha o time fazendo recolhe Nós tamo no corre, nós tamo na pista Olha a bandida me olhando de novo Olha o putilinho só periculoso Olhando o México, os moleque doce Segundo a gipótica e nem teorista Não grita Eu tô cheia de maldade Brotei na base pra treta Sei que o tu tá na intenção De foder a noite Samba, Pikachu Soca Tudo na minha bolsa Então bota Soca Tudo na minha bolsa Então bota 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 Eu sei que tu tá querendo Eu vou entrar na brincadeira De quarto na tua cama É só vá pra noite Então bota Soca Tudo na minha bolsa Não se me importar Tudo na minha枝 Soca Não se me importar Soca Bota Bota, 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 bota E brotei na base pra treta Sei que tu tá na intenção de foder a noite inteira Então bota, soca Tudo na minha buceta Então bota, soca Tudo na minha buceta Então bota, bota, soca Bota, 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 bota Então bota, bota, soca Bota, 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 bota Eu vou entrar na brincadeira De quatro na tua cama É só vá pra noite inteira Então bota, soca Tudo na minha buceta Então bota, soca Não bota, 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 bota Então bota, bota, bota Eu vou entrar na brincadeira De quatro na minha buceta Não bota, 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 bota Sem evitar eu quero Que se boda essa puta safada É mais um CPF Sem evitar eu quero Que se boda essa puta safada É mais um CPF Aquela putaria fala Fica louca Daquele jeito que a puta merece O chefinho tá tocando Hoje de fode no pele na pele Ela toma porradeiro de leve Sem evitar eu quero que se boda essa puta safada é mais um CPF Ela toma porradeiro de leve Ela toma porradeiro de leve Sem evitar eu quero que se boda essa puta safada é mais um CPF Vinícius, você não disse que ia mudar? Eu cansei, viu? Agora não grita, tá? Vá se ver, vá variar, instituto de bicho sul Prometi que ia mudar, foi moleque rei Salva, Pikachu Toda vez que não abriu minha mesma história Se eu soube em Goiânia e me bloqueio Já decorei por onde cê passa Quando é que mamba ela vai jantar Eu parei, ela quer beber Royal Vila vai me zantar No automotivo amanhecer Aqui mamba, ela vai jantar Eu parei, ela quer beber Royal Vila vai me zantar No automotivo, ela vai descer É o Vinícius Cavalcante, vida Não grita, tá? 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 Que deveria, rapaz, é o caralho Que deveria, rapaz, é o caralho Que deveria, rapaz, é o caralho Que deveria, rapaz Não pega a vida de balada E se eu vou te encerrar Tá rolando em todo lugar Vacilei, pra variar Instituto de bicho sou Eu prometi que ia mudar Fui moleque, errei de novo Toda vez que na briga é a mesma história Cê some em Goiânia e me bloqueio Já decorei por onde cê passa Eu parei, ela quer beber Royal Vila vai me zantar No automotivo amanhecer Eu parei, ela quer beber Royal Vila vai me zantar No automotivo, ela vai descer É o Vinícius Cavalcante, vida Não grita, tá? Tá? Que deveria, rapaz, é o caralho Que deveria, rapaz, é o caralho Não pega a vida de balada E se eu vou te encerrar Tá rolando em todo lugar Chegou o seu momento de conhecer minha mansão Pode vir cheia de fogo Que eu já tô de pau durão Chegou o seu momento de conhecer minha mansão Pode vir cheia de fogo Que eu já tô de pau durão Novinha vai bem assim Vem fazer na posição Novinha, então vem assim Vem fazer na posição Vai ganhar só socadão É o Vinícius Cavalcante, vida Não grita, tá? Chegou o seu momento de conhecer minha mansão Pode vir cheia de fogo Que eu já tô de pau durão Chegou o seu momento de conhecer minha mansão Pode vir cheia de fogo Que eu já tô de pau durão Vai, 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 vai Ganha só socadão Sacadão, sucadão, sucadão, sucadão Chava Pikachu Ah, deu pra ela Meu Deus Vai ganhar só socadão Vai ganhar só socadão Vai, vai, vai Vai ganhar só socadão Vai ganhar só socadão Chegou o seu momento de conhecer minha mansão Pode vir cheia de fogo que eu já tô de pau durão Chegou o seu momento de conhecer minha mansão Pode vir cheia de fogo que eu já tô de pau durão Novinha vai bem assim, vem fazendo a posição Novinha então vem assim, vem fazendo a posição Vai ganhar só socadão, 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 socadão Vai ganhar só socadão, não grita, tá? Chegou o seu momento de conhecer minha mansão Pode vir cheia de fogo que eu já tô de pau durão Chegou o seu momento de conhecer minha mansão Pode vir cheia de fogo que eu já tô de pau durão Vai ganhar só socadão, 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 socadão Vai ganhar só sucadão Chegou o seu momento de conhecer minha mansão Pode beijar de fogo, canjador de bandurão As andorinhas voltaram E eu também voltei Pousar no velho ninho Que um dia quis deixei Nós somos santorinhas Que vão e que vêm à procura de amor Às vezes volta cansada, ferida, machucada Mas volta pra casa batendo suas asas com grande dor Igual a andorinha Que eu parto de sonhando Mas só em tudo em vão Votei sem felicidade Porque na verdade A andorinha voando suas briga não faz verão Não grita, tá? As andorinhas voltaram E eu também voltei Pousar no velho ninho De um dia que deixei Nós somos santorinhas Que vão e que vêm à procura de amor Às vezes volta cansada, ferida, machucada Mas volta pra casa batendo suas asas com grande dor Igual a andorinha Igual a andorinha Que eu parto de sonhando Mas só em tudo em vão Votei sem felicidade Porque na verdade Uma andorinha voando suas briga não faz verão Sabizão, Sabizão Só pedi o projeto Precisa copiar o beat não Não grita, tá? Aquela drovencia é toda Aumenta, aumenta Veio a labis alemão Nós pega e tá a valha Se ele não gostava Nós pega e tá a valha Salve a pikachu Ah, meu peão Se ele não gostava Nós pega e tá a valha Taca, 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 taca Taca, 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 taca Taca, 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 taca Taca, 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 taca Olha é isso Aulas e palestras Olha como é que de rela vem Faz eu perder minha postura Aulas e palestras, aulas e palestras Olha como é que de rela vem, faz eu perder minha postura Só quero as faixas rosas que raspa na quinta-feira Só quero as faixas rosas que raspa na sexta-feira Acast desce, a mulher vai me excitar Vai, acast desce De Magari, De Magari, De Magari, De Magari, De Magari, De Magari Tá vai, acast desce, tá vai, acast desce De Magari, De Magari, De Magari, De Magari Sabizão, Sabizão Só pediu projeto, precisa copiar o beat não Que é a drogancia toda De papio na internet, não entendo essa mulher Sabem que tá vem Que é regra? De Magari, De Magari, De Magari, De Magari, De Magari, De Magari Na internet, não entendo essa mulher Já viu pro meu lado sempre o mesmo biquet Se mexeu ou me faz vou espanar como é que é Deixa de bundar toda hora que eu quiser De papio na internet, não entendo essa mulher De charminho pro meu lado sempre o mesmo biquet Assina em seu olho e faz vou espanar como é que é Deixa de bundar toda hora que eu quiser De papio na internet, não entendo essa mulher Já viu pro meu lado sempre o mesmo biquet Se mexeu ou me faz vou espanar como é que é Deixa de bundar toda hora que eu quiser Achei favelinha É nóis que chega Salve a mentir deus Salve a pikachu Não me faça É casada mas ama de revolta Mulher dos outros não pode Olha mexer, bolinha, tocar, não se gobe Finge que é cego, perpô de ela, vou tobe Não pega linda e fobe Já tem um papo, que é do neo, cê picote É casada mas ama de revolta Mulher dos outros não pode Olha mexer, bolinha, tocar, não se gobe Finge que é cego, perpô de ela, vou tobe Não pega linda e fobe Já tem um papo, que é do neo, cê picote O sonho de consumo dela é dar pra bandido Se não for bandido, pra ela nem serve Se ver os amigos de bloco, já abre o sorriso Se tá perto do perigo, ela se liberta O sonho de consumo dela é dar pra bandido Se não for bandido, pra ela nem serve Se ver os amigos de bloco, já abre o sorriso Se tá perto do perigo, ela se liberta O sonho de consumo dela é dar pra bandido Se não for bandido, pra ela nem serve Se ver os amigos de bloco, já abre o sorriso Se tá perto do perigo, ela se liberta Salva Pikachu Ô garota Ô 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 Toma, caralho, caralho, cê é foda, hein? Fode falando que ama da tropa, meu caralho Ela fode falando que ama a tropa dos covalhos Toma, sua filha da puta Vai, 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 vai Vai pegando a visão, jogando na cara Só dos vagabundo, piranha Caralho, ela joga na cara Só dos vagabundo, piranha Safada, e feta, safada Toma, sua filha da puta Vai, 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 vai Vai pegando a visão, jogando na cara Só dos vagabundo, piranha Fode falando que ama da tropa, meu caralho Fode falando que ama a tropa dos covalhos Toma, sua filha da puta Vai, 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 vai Vai pegando a visão, jogando na cara Só dos vagabundo, piranha Caralho, ela joga na cara Só dos vagabundo, piranha Safada, e feta, safada Piranha, safada Me, feta, safada Toma, pirocada Vai, vai, vai Só no útero dela Toma, meu, vai, oi Toma, meu, vai, oi Fode falando que ama da tropa Ela fode falando que ama a tropa dos covalhos Toma, sua filha da puta Vai, 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 vai Vai pegando a visão, jogando na cara Só dos vagabundo, piranha Ai, vai, 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 vai Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri